Olá meus amigos, então hoje aqui é terça-feira, acabei de acordar aí, acabei de ir no banheiro, já botei na airfryer lá um pãozinho aqui com queijo aí pra tomar um cafezinho, vamos se levantar, vamos ver o que nós vamos enfrentar no dia aí, que eu fico sozinho, eu não tô acostumado ainda nos Estados Unidos, não sei onde eu vou, se for pra procurar um serviço, se for pra procurar alguma coisa, que na verdade também aqui eu não tô, não vai ser onde eu vou ficar, então eu não tô procurando nada, né, então estamos aí, acabei de botar um pãozinho desse, um croissant, só que aqui vem como pão só gente, esse é um croissant, vem dentro disso aqui, foi comprado vários, só que ele vem como se fosse um pão, ele não tem recheio, ele não é recheado com nada, então tinha um queijo ali ficando velho na geladeira, eu botei dentro do pão, com um pouquinho de orégano aí, e botei na airfryer, agora é um croissant de queijo, um cafezinho com, não é com leite, isso aqui é uma tal de crema aí, que eu fui conhecer essa tal de crema só no México, ela é tipo um leite, só que é mais grosso, né, que é o que eles usam nos cafés aí, então é o que eu uso aqui, é feito café na, feito café nessa cafeteira aqui, só bota as cápsulas aqui, e aí eu coloco essa crema aí, porque aí eu tomo ele até sem açúcar, tô aprendendo aqui, o pessoal aqui eles não usam açúcar, então tô aprendendo com eles aí, comida com menos sal, sem açúcar, então estamos ficando um pouquinho mais fitness, é pessoal, não tenho o que fazer, tô vendo um canal brasileiro aí, Rede Globo, vendo o jornal de lá, mas agora é cedo ainda, é umas 10 horas da manhã eu acho, vou fazer aqui uma batatinha ensopada, uma batata inglesa ensopadinha aí, e quero mostrar pra vocês aqui como é que eles descartam aqui a produto orgânico, casquei a batata aqui já pessoal, mas o que eu quero mostrar e também quero aprender, primeira vez que eu vou usar, só me mostraram aqui que se fazia isso, vamos aí agora, aqui ó, que é tirado isso aqui ó, vinha aqui ó, vinha aqui vai ser ligado ó, tem um moedor aqui, tem um, a casca aqui ó, tanto que eu entendi é colocada aqui ó, e já foi pro esgoto, produto orgânico já foi, vamos desligar novamente, vamos ver, não se coloca no lixo aqui, então o lixo vai só o que é reciclado ali, osso de galinha, essas coisas, aí sim o osso, essas coisas não se coloca aqui, é, vamos começar a cozinhar ainda, aí já batatinha descascada, tomatinho, alhinho, eu acabei indo no mercado aí antes de ontem, foi onde eu comprei o tomate, tem uma saladinha de repolho que eu vou fazer ali também, mas acabei esquecendo de comprar a cebola aí, como ele, como ele viaja aí, e ela, e ela leva marmitas aí que ela compra, pro serviço que ela trabalha também de dia, então não tem muita coisa de legume na geladeira não, então vamos ligar o fogão aqui, pegar uma panelinha e vamos fazer a nossa batatinha ensopada aí, então pessoal, botei cozinhar o arroz ali já, botei cozinhar o arrozinho, já dei uma douradinha no alho, tá embaixo aqui ó, já dei uma dourada no alho, agora vamos dar uma mexidinha aqui pra não queimar, e vou botar uma, um pouquinho de água aqui agora e abafar a panela aí, a batata dá uma cozidinha, vou botar uma colheradinha de massa tomate aqui também, vamos pegar aqui o amasso tomate, vamos botar ali um pouquinho, depois eu mostro pra vocês ela prontinha. Pessoal, e outra coisa que depois eu quero mostrar pra vocês, que agora ainda não vai dar de ver, eu acho, o arroz pra cá ele é diferente, é um arroz branco, só que ele é bem fininho gente, ele fica bem comprido mesmo, mas bem comprido, e fininho. Eu acho que ainda não dá de ver ele, ele vai crescer gente, ele vai ficar bem comprido, pode ver que ele é bem estreitinho, mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, e eu tô cozinhando, então ontem eu cozinhei esse arroz já, eu não precisei botar o óleo aí pra ele ficar soltinho, e ele ficou muito soltinho mesmo, só com sal e água, né? Agora vamos botar aqui pra, pra dar um sabor aí, um caldo, e como eu aprendi a falar desde novinho, eu sei que tem várias marcas de caldo, mas eu aprendi a minha mãe, só fala assim, qualquer marca de caldo que ela vai botar numa comida aí, minha mãe é a Sirlene pessoal, de vez em quando, todo vídeo meu tem um comentário com o nome de Sirlene aí, no e-mail ali, o nome do e-mail é Sirlene, essa aí é minha mãe, tá? Se você quiser mandar um abraço pra elas, aí procura, pra ela procura nos comentários do meu vídeo aí, essa aí vai ser a minha mãe, a minha mãe sempre fala assim, um caldo quinoa, e realmente é o caldo quinoa aqui nos Estados Unidos, tá? Uma propaganda grátis aí pra quinoa. Vamos procurar agora o nosso repolho aí que eu comprei, vamos procurar o repolhinho, que eu vou fazer uma saladinha de repolho aí, aqui ó, cabecinha de repolho, um limãozinho espremido aí e sal. Então vai ser o almoço hoje. Almoço hoje nós vamos ter aí, arrozinho branco, que é um arroz diferente, que eu vou mostrar pra vocês, ele é bem compridinho, mas ele é... eu achei mais gostoso. Pra cá deve ter... Pra cá deve ter outras marcas de arroz aí, deixa eu baixar um pouquinho o fogo. Deve ter outras marcas de arroz também, tem mercados brasileiros, principalmente pra Massachusetts, né? Mas eu tô vendo com eles aqui, que tá numa lata ali, pra saber qual é o tipo de arroz aquele ali, ó. Que eu vou começar a usar esse arroz enquanto eu estiver aqui, que eu gostei muito dele. Muito bom, ele não fica aquele arroz colado, grudado, empapado. Então o meu almoço vai ser arrozinho branco, batatinha ensopada, saladinha de repolho, e tem na geladeira já pronto, só botar na airfryer ali, filézinho de peixe empanado aí, a milanesa. Eu acho que vai ficar mais ou menos bom. Eu não sei de vocês, pessoal, mas eu aprendi a cortar o repolho assim, ó. Cortar ele no meio, né? Cortar ele no meio, porque agora eu vou cortar ele com a faca aqui, ó. Não faço ele em maquininha, em ralador, nada, eu aprendi com a minha mãe, minha mãe sempre fez na mão. Então vai ser assim. Deixa eu botar o celular aqui no cantinho. Então eu aprendi a cortar o repolho aqui assim, ó. Procuro fazer ele sempre na mão. Já cortei o repolhinho aí, ó. O limãozinho que vai ser esse aqui. Um tomatinho pra salada. E aqui, pessoal, a batatinha tá aqui já, cozinhando, né? Sopando, na verdade. E o arroz aqui, não sei se na câmera vai dar de ver como ele é comprido, ó. Olha só o comprimento dele. Na hora que a gente bota cozinhar mesmo, tem uns que dão quase dois centímetros aí, ó. É porque ele quebra, ele é tão comprido que ele se quebra. Mas olha só o comprimento dele. Deixa eu pegar um compridinho aqui. Olha só. Peguei um aqui só. Deixa eu botar ele numa unha minha aqui, espera aí. Pra vocês terem só uma noção. Peguei a unha do meu dedão, gente. A unha do meu dedão aqui. Olha só. Ele é o comprimento da unha. E a unha do dedão, tá? O arroz eu já desliguei. Ele já tava bem, dizer, seco já. Faltava um pouquinho. Mas como esse fogão demora a estriar, que tá lá, ó. O fogão já tá tudo, as bocas desligadas. Então a luz tá acesa ainda, porque ele tá quente. Então ele vai terminar de cozinhar aqui sozinho agora. A batata também eu experimentei uma agora. Experimentei uma batatinha aqui. Ó, pode ver que tá até fervendo ainda. Mas eu já desliguei aqui, ó. Já tá no off. Mas até esfriar isso aqui, vai demorar. Então vai terminar de cozinhar por conta aí agora, então. Então a parte que é pra cozinhar já tá pronto. Vou terminar a salada aqui. Aqui já tá pronto, aqui tá pronto. Peguei isso aqui agora, porque eu vou fazer uma cenoura ralada, que eu comprei. Eu gosto de comer a comida, eu gosto de ter uma salada junto. Então vai ter salada de cenoura, tomate, repolho, batatinha, arroz. Depois eu só esquento, é rapidinho na airfryer, ali eu vou, o peixinho. Vamos montar nossa saladinha aí então, pessoal. Esse aqui eu quero misturado aqui, ó, cenourinha misturada. Vou fazer ela misturadinha aqui, ó. Deu repolho demais. Eu não vou temperar ele tudo já não. Eu vou guardar numa tapoerda ali, pra de noite. Então eu quero ele misturadinho aqui. E aí, bota o tomatinho aqui. Isso aqui eu vou guardar num tapoerda aqui pra de noite. Isso aqui vai ser a salada da noite. Vamos botar um pouquinho de óleo. O problema é que esse óleo aqui, o buraco dele aí, pra botar um fio de óleo aqui, vai ser trabalhoso. Vamos tentar aqui botar só um fio, um pouquinho de óleo. De óleo não, de azeite, né? Esse é azeite. Esse é um azeite de oliva. O sal, vamos botar aqui, sal rosa aqui, né? Salzinho rosa do... Acho que na câmera não deu de ver a parte rosa. Limãozinho. Esse limão amarelo aqui eu nunca usei, mas é o que tem aqui, o que eles usam. Deixa eu ver o cheiro dele. Ele é um gosto parecido com esse limão nosso que nós temos aí. Então minha salada está pronta. Vem pra cá agora. E nós vamos inventar isso ali. Vamos de volta aqui na... Na nossa tomada. Tá aí, pessoal. Essa gradezinha aqui, ó. Ela é colocada, eu imagino, só pra não passar talheres, tá, pessoal? Não é por não passar sujeira. Só, já botei aqui esquentar, ó. Três filézinhos de peixe milanesa. Terminar ele na airfryer, né? Saladinha está pronta aqui. Arrozinho está aqui, ó. E a batatinha eu já botei uns temperinhos por cima agora. Eu acho que a comida vai estar show de bola, então. Esperar ali terminar na airfryer. Eu acho que uns cinco minutinhos já está pronto, que é fininho. Na verdade, ele já é pronto, né? Ele está esquentando porque está congelado. E... Vamos botar um prato aí e vamos comer. E vocês sabem que hora que é agora? Eu já estou fazendo o almoço. Eu tomei café, era oito horas da manhã. Quinze para as oito, oito horas. Agora são dez e quinze aqui. Eu acho que eu vou almoçar agora e vou almoçar depois de novo. É, pessoal. Fui montando o meu prato aqui e me empolguei. O prato saiu meio grande. Vamos comer agora. Então está aí. O prato saiu meio grande. Acabei botando muito arroz. Eu gosto. Só o arroz e a batata e a salada já estavam bons demais. Esse aqui é um filézinho de peixe aqui, ó. Deixa eu experimentar ele. Hum! Eu não sei que peixe que é esse. Mas ele parece que foi feito agora. Não parece que é uma coisa arrequentada, assim, congelado e... Arrequentado. Muito bom mesmo isso aí. Esse aqui foi o meu amigo Everaldo que falou que era para me comer, que estava ali no congelador. E eu vou comer de colher de novo. Vamos atacar. Agora eu vou sentar na mesa ali e vou comer bem tranquilo, pessoal. Estamos na hora do almoço. Tchau! Amanhã... Colher... Eu me acostumei durante a viagem, pessoal. Em muitos lugares só dava colher. Eu sempre comia somente de garfo e faca. Só que a maioria dos locais na viagem aí, eles não davam faca. Alguns davam até garfo. Mas acabei me acostumando. Eu notei que com medo de colher, o gosto da comida vem mais. Então tá aí, ó. Só a batatinha com arroz aqui, ó. Já é o suficiente. E a saladinha, não pode faltar. Não pode faltar uma salada. É cinco e meia da tarde já. Já tá querendo começar a escurecer. As crianças tão tudo jogando bola aí, ó. Ó o barulho delas aí, ó. É lá, lá eles tão jogando bola. Lá tem outras crianças brincando lá. Tudo dentro do condomínio aí. Aqui é o outro lado aqui. Aqui é pra onde a gente sai. Quando eu saio de bicicleta, eu saio por aí, ó. A saída é aqui e vai... Vai em cima da rodovia lá. Quarta-feira, pessoal. Dia que amanheceu gostoso aqui. Solzinho aí, bem caprichado aí, ó. Só não dá de tomar banho de piscina. Porque tá friozinho aí, ó. Mas... Dia tá muito bonito. Essa... Essa piscina, eu acho que ela fica o motor... Eu acho que ela fica a bomba dela ligada 24 horas. Porque toda a vida que eu olho pra ela, dá de notar que tá... Que tá filtrando ela. Nós vamos lá no mercado daqui a pouco. Comprar alguma coisa pra fazer de almoço aí. E dar uma volta de bicicleta pra secar as pernas. Pessoal, uma... Estamos no banheiro aí, ó. Uma curiosidade aqui. Desde que eu cheguei nos Estados Unidos, no dia que eu fiquei no hotel, lá em San Antônio, eu usei o bacil. Acabei por usar o bacil. Não tinha lixeira. Nem de um lado, nem do outro. Eu fui no quarto, peguei a lixeirinha que tinha no quarto, botei do lado do bacil e guardei os papéis. Higiênico, usado. Cheguei aqui na casa onde eu tô aqui no apartamento. Mesmo no caso. Não tem lixeira, gente, ó. Ah, e eu fui obrigado a perguntar pra eles, né? Nos Estados Unidos, aqui pelo menos na San Antônio, pelo menos aqui no Texas, onde eu tô passando, né? Dallas, San Antônio. Papel higiênico, já. Papel higiênico que você usa aqui, ó. E já tava terminando. Após você terminar de usar o papel higiênico, é isso que é feito. Não se usa lixo aqui. Papel higiênico vai descargar baixo. Então o sistema de lixo deles aqui, o sistema de lixo aqui é totalmente diferente do Brasil. Papel higiênico no vaso. Não tem lixo de banheiro. Lixo de cozinha. Lixo de cozinha aqui. Somente embalagens, lixo seco. Lixo orgânico na pia. Como eu já mostrei no outro vídeo, aqui tem uma hélice que morre aqui. Então só evita de jogar osso aqui, alguma outra coisa dura, um pedaço de madeira. Que aí sim, joga no lixo. Tô descongelando uma carne moída aqui, ó. Agora eu vou no mercado lá comprar uma cebola, fazer ela refogadinha aí, com arrozinho. Então seria isso, sobre o lixo. Uma curiosidade dos Estados Unidos. Vou desligar a televisão aqui agora e vamos pegar a bicicleta e vamos no mercado, gente. Então vamos lá no mercado, então. Pessoal, nos últimos vídeos aí, e tanto no vídeo que eu expliquei, bem explicadinho já, como é que funciona na fronteira, travessia, porque se a pessoa prestar bastante atenção, o que eu sei também, eu já expliquei. Gente, eu não sou um coiote, tem muitas perguntas que nem eu não sei responder. Então assim, eu procurei explicar o máximo do que aconteceu. Agora, alguns outros detalhes, eu não sou advogado de migração, eu não sou nada disso. Uma outra, gente me pedindo pra me ajudar, elas com endereço aqui nos Estados Unidos. Gente, eu fiquei seis meses na minha viagem, procurando um endereço pra mim. Então assim, eu custei seis meses pra achar o meu endereço aqui dentro. Porque até então, me falaram que tinha que ser de alguém legalmente no país. Então eu tive que me virar seis meses. E como é que agora eu vou ajudar uma outra pessoa? Eu vou demorar mais um tempão pra procurar, porque não é qualquer pessoa que vai te fornecer um endereço. porque a pessoa vai ser responsável por você. Se você sumir, alguma coisa, a corte vai procurar essa pessoa pra te procurar. Então você vai ter que ter um mínimo de amizade com essa pessoa. Não é eu que vou ajudar uma pessoa, assim, eu coloquei alguns vídeos até que essa pessoa me procurou. porque eu mesmo procurando eu não consegui achar. Então como é que eu vou achar pra alguém? Então assim, vocês têm que ver que eu tô botando um vídeo já tentando ajudar vocês. Mas eu não tenho como ir além do que eu falo no vídeo. Eu não tenho como fazer alguma coisa. É uma que eu cheguei no país agora, não conheço nada. Deixa eu dar uma parada aqui pra terminar. E assim, voltando a esse negócio do endereço, muitas perguntas. Ah, e se eu não tiver o endereço? Gente, se você não tiver o endereço, você vai ser deportado. Eu acho isso. Se alguém, não sei se vai conseguir ficar, se não vai, mas eu acho que o principal, o que mais ajuda na hora do caicai é o endereço. Porque eles vão ter que te largar no país, vai ter que ter um responsável, você vai ter que ter um endereço pra ir. Nem que seja de um hotel, o telefone do hotel. Então, se você não tem o endereço, você vai ser deportado. É simples. Isso já tá no vídeo se você prestar atenção. Você precisa de um endereço. Então, se você precisa de um endereço, se você não tiver, é claro que vai dar tudo errado. Seria isso. Quanto ao endereço. Estou indo no mercado novamente. Mas conforme no vídeo anterior, que eu já tive nesse mercado, aí o pessoal falou, quando chegou no mercado, você parou de filmar na entrada do mercado. Gente, o mercado tem música dentro. Eu não posso filmar onde tem música. O YouTube me coloca direitos autorais no vídeo. Aí eu não monetizo. Os postos de combustíveis aqui, aqui quem abastece é o próprio motorista do veículo, gente. Os postos de combustíveis aqui em Dallas, eles não tem frentista. Se você for pagar em dinheiro, primeiro você vai lá no caixa, paga, volta e abastece. Se for no cartão, você já coloca o cartão na bomba. Um cheirinho de café pra cá. Deve ter alguma cafeteria aqui, do posto, eu acho. Convenência aqui. pra cá todo comércio tem muito estacionamento, gente. Muita, muita vaga de estacionamento mesmo. Ao contrário do Brasil que tem muito comércio, mas não tem estacionamento. Aqui tem mais estacionamento do que comércio. E pelo que eu notei, se você estacionar pelas ruas aqui, o carro é guinchado. um caminhão, uma coisa, um motorhome, ele não pode ficar estacionado na rua. É, pessoal, então seria isso pro vídeo de hoje aí. Como vocês sabem, eu tô sem... me adaptando novamente a um país, a conteúdos, como fazer conteúdos aí aqui dentro dos Estados Unidos. Não sei falar o inglês ainda. Então eu tô a caça de conteúdo pra deixar vocês informados, mas então, o que que eu penso na minha cabeça? É claro que de cada um pra cada um vai mudar o jeito de que foi recebido nos Estados Unidos, o jeito que veio, se tem conhecido, se não tem, né? Então assim, deixando informado vocês como é que é a vida de quem chega nos Estados Unidos até arrumar um emprego. Recebi alguma notícia hoje, pessoal, uma faísca de notícia. Eu tô indo pra Massachusetts, como vocês sabem. Então recebi uma faísca de notícia, uma proposta de emprego pra lá. Não tá 100% ainda, né? Tá só aquela faísca, mas quem sabe eu já vá daqui com algum serviço garantido lá em Massachusetts. Massachusetts é o estado aqui nos Estados Unidos. Então seria isso. O vídeo de hoje, meus primeiros dias aí nos Estados Unidos aí, pessoal. Um abraço a todos. Não se esqueça. Curtir, compartilhar e comentar aí no vídeo. O que eu puder ajudar, pessoal, eu ajudo. Às vezes eu não vou responder porque aquele comentário ficou chato. Mas é porque assim, ou tá no vídeo ou é uma coisa que tá fora do meu alcance. Que tem gente às vezes que se extrapola pedindo alguma coisa que não tá ao alcance da gente. Tchau.